Calô, calô! Calô, calô! O pai da Antonella, da Alicia e do Hever Jr. O pai da Bela, da Duda e do Léo. Alguns atletas do nosso elenco para representar tantos papais atleticanos espalhados pelo mundo. Um amor sem medidas, sem explicação. Uma data especial que merece ser celebrada. Uma data muito especial. Segundo ano que eu estou passando essa data. Minha filha é tudo para mim. A gente conhece o amor depois que tem um filho mesmo. Amor incondicional, doação total. Acho que não existe melhor definição que essa. A gente é capaz de fazer qualquer coisa pelos nossos filhos, sem medir esforços. Então, acredito que se resume em tudo. Não tem cansaço, não tem feriado, não tem folga. Isso é ser pai. Sensação indescritível desde o primeiro momento. Antes mesmo da criança nascer. Olha, uma sensação até difícil de explicar, né? É difícil de falar o que eu estou sentindo. É muita alegria e gratidão a Deus por isso. Por ele ter concedido essa dádiva, esse privilégio a mim e a minha esposa. Então, é um dia que não tenho palavras para expressar a minha felicidade, a minha gratidão e a minha alegria. Mas para quem escolheu trabalhar com futebol, a experiência das datas comemorativas com a família é quase uma raridade. Esse dia dos pais, por exemplo, coincide com a nossa estreia no Brasileirão e ainda fora de casa. Ou seja, pais e filhos longe uns dos outros, mais uma vez. Raramente ou nunca passa essa data junto dos nossos filhos. Esse ano demorou para voltar as atividades, mas o brasileiro começa justamente dos pais. Mas a gente sabe também da importância, sabe o que representa o Campeonato Brasileiro. E tenho certeza que nossos filhos se orgulham de seus pais por poderem representar uma entidade com a grandeza que tem o Atlético Mineiro. As famílias tentam dar um jeitinho para a data não passar batida. Bacana no sábado de manhã eu ter ganhado um café da manhã surpresa com as crianças, com a minha esposa. Foi muito legal passar esse momento com eles. É, normalmente faz algo depois, quando chega, né? Quando chega de viagem, quando chega dos jogos. Mas é mesmo com um pequeno delay, um pequeno atraso, é sempre bom poder receber o carinho dos filhos da gente. Só que para os nossos atletas o presente do dia dos pais está por conta deles. Aliás, um presentão. Olha, o presente é que todo mundo já sabe, né? Que essa vitória é um confronto muito difícil, então essa vitória aí vai ser o nosso melhor presente. Exato, a gente quer sair de lá com a vitória, dedicar a nossa filha, a nossa família. Mas a gente sabe da importância do jogo, jogo difícil, mas vamos tentar fazer de tudo. E a gente fica na torcida para que esses pedidos sempre se realizem. Filhos com saúde, homenageados com vitórias, conquistas e muitos gols. laterales, amor, hacks,madıcs. E aí Oh Oh Isso G1 G1 G3 G1